Mais pedidos que agora serão respondidos, este é o Por Onde Anda, número 47. Se você já conhece o nosso canal, deixe o seu like aí embaixo, isso é muito importante. Sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá. A Juliana Campos pergunta por onde anda Ana Braga. Irmã da consagrada Sônia Braga, Ana Maria Braga começou sua carreira no teatro. Ela estreou na TV na novela Sem Lenço, Sem Documento, em 1977. Nos anos 80, passou a se dedicar ao cinema, fazendo parte da co-produção do filme O Beijo da Mulher-Aranha, em 1985. Atualmente, ela está com 63 anos. Sua última atuação foi no filme Cabeça Prêmio, em 2009. Ela é mãe da produtora Rita Moraes e da também atriz Alice Braga. A Beatriz Alves pergunta o que aconteceram com Vavá e Márcio. Wagner Duarte bombou nas paradas de sucesso com o grupo Cara Metade, no fim da década de 90. Nunca Vou Deixar Você, Louca, Sedução e Decisão foram algumas canções que fizeram o grupo ser presença constante nos programas de TV. Enquanto isso, seu irmão gêmeo também fazia sucesso com o grupo Desejos, principalmente com as músicas Mel Na Minha Boca e Quem Ama Não Nega Perdão, lançada em 1998. Em 2000, Vavá decidiu seguir carreira solo e emplacou as músicas Convites de Casamento e Olhando a Imensidão do Mar. Em 2002, seu irmão Márcio deixou o grupo Desejos e também decidiu seguir carreira solo. Com o tempo, os shows foram diminuindo. Hoje, com 45 anos, os irmãos participaram da Fazenda. Vavá fez parte da quinta edição e Márcio da sexta temporada, em 2013. Atualmente, os irmãos cantam juntos e rodam o Brasil fazendo shows. Vavá é casado e tem duas filhas. Márcio também é casado e tem uma filha. O Facebook e o Instagram dos cantores estão aí embaixo, na descrição, caso você queira conferir. A Ingrid Monte pergunta por onde anda Charles Henriquipédia. Ele ficou muito conhecido na época do Pânico na TV, em 2009, entrevistando e impressionando famosos com sua grande capacidade em gravar datas e acontecimentos de vários artistas. Boa noite, amigos do Pânico. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Então, nós estamos aqui no Rio de Janeiro. Vai ter a festa do encerramento da 17ª temporada de Malhação. Carlos Henrique de Andrada Adão sofre da Síndrome de Asperger, que faz com que seus portadores tenham uma percepção diferente do mundo e sofram de ansiedade. No ano passado, ele foi entrevistado pelo Domingo Show na Record TV. Na entrevista, ele pediu uma nova oportunidade na televisão. Ele ainda falou que recebe a ajuda financeira de alguns amigos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Recentemente, Charles virou notícia ao ser assaltado e ter decorado a placa do carro dos criminosos, o que ajudou a polícia a encontrar os ladrões. Charles conseguiu recuperar seu celular e seus documentos. O Instagram do artista está aí embaixo, na descrição. O Rafael pergunta por onde anda Thalma de Freitas. A atriz e cantora Thalma estreou na TV na novela Viralata em 1996. Atuou em mais de 15 produções na televisão, como Emalhação, Laços de Família, Bang Bang e Caras e Bocas. Também tem carreira de destaque no cinema, inclusive conquistando um prêmio de melhor atriz no filme As Filhas do Vento em 2004. Ah, mas não me acostumei, né? Nem a Ada, né, minha filha? Agora, o futuro Deus pertence. Longe das novelas há 8 anos, Thalma decidiu tentar a vida nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles. Por lá, ela faz shows com a banda Brasil LA Music Collective. Thalma está atualmente com 46 anos, é casada com o fotógrafo Brian Cross e tem uma filha. Ela, em breve, estará de volta à TV para atuar na novela Bom Sucesso, próximo Folhetim da Sete, da Globo. Ed Sani pergunta o que aconteceu com o cantor Adriano. Ele fez grande sucesso na década de 80, com as músicas A Força do Amor e Onde Está Você, conquistando mais de 100 mil cópias vendidas. Com o sucesso vieram shows e as participações em vários programas na TV. Onde está você? Não lhe vejo mais. Atualmente, há poucas informações sobre o cantor. Há rumores de que ele administrou um bingo em Caxias do Sul. Nosso canal continuará procurando informações mais recentes sobre o cantor Adriano. Se você conhece ou tem notícias detalhadas, deixe seu comentário aí embaixo. O Van Derksen Rodrigues pergunta por onde andam Pete Webel e Java Mayan. Silvana Silva Fernandes nasceu no Rio de Janeiro. No início dos anos 90, já estudava e atuava em peças teatrais. Em 1999, estreou na novela Suave Veneno. Além disso, Pete também atuou em mais de 20 peças no teatro. Por exemplo, vou pegar água pra ti. Eu já tô falando igual. É, de tanto conviver com o Pedro, já tô falando igual a vocês. A autora e diretora teatral, atualmente Pete está com 38 anos. Seu último trabalho na TV foi uma participação especial na série Por Toda a Minha Vida. Ela também é escritora. Pete tem uma filha e atualmente se dedica ao teatro. Ele perguntou também por onde anda Java Mayan, que será respondido no próximo vídeo. Por onde anda 48. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Acompanhe nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. E deixe seu like, isso é muito importante. Eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau.